Olá, tudo bem? Hoje eu vou pintar um caju. Esse amarelo é o amarelo canário. Estou usando para começar o pincel número 6. Vou trocar de pincel já já. Pincel eu uso vários pincéis. De acordo conforme a necessidade, eu vou trocando. Esse vídeo é para iniciantes, porque eu também estou iniciando na pintura. Agora o vermelho vivo. Tchau. Tchau. Puxar, vou espalhar. Espalhando. Na semente do cajum, eu já pus o branco por baixo, agora é o marrom. Agora com o pincel curtinho, eu tiro o excesso por baixo, tiro no pires, eu vou contornar o caju com o púrpura, eu acho o púrpura bonito. O púrpura, eu faço isso, eu faço isso. Aqui eu vou puxar um pouco, aqui também, aqui também. Agora com o marrom, o pincel curtinho, tirei o excesso, vou contornar a semente do cajum. Com o marrom, eu coloco o excesso. Contornei a careta do caju. Careta eu falava, eu falava careta de caju quando era criança. A semente do caju. Agora a semente do caju eu já contornei, eu venho com o branquinho aqui, vou tirar um pouquinho desse excesso aqui. E... Eu venho com o sábio. 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 Eu venho com o sábio.